Se é de casa, se é na casa, fala pra elas Tá ligado né pai? Quero ver bater hein Danny Esse é o naipe Quer carência, quer romance, quer delícia, quer um lance Quer amor, envolvência, só vou te dar uma chance Quer carência, quer romance, quer delícia, quer um lance, envolvência Só vou te dar uma chance Te pego de um jeito, de um jeito excitante Esquece o marido, esquece o ficante Esquece o marido, esquece o ficante Esquece o marido, esquece o ficante Esquece o ficante, o J não fala No K10 porrinha, te cantaram Fala pra elas Esquece o marido, esquece o ficante Esquece o... Na visão, na visão Pra dançar creu, tem que ter disposição Pra dançar creu, tem que ter habilidade Quero ver você bebê De quatro A primeira bem devagarzinho Créu, 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 créu Na segunda, tio J Créu, 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 créu Créu, 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 créu Depois do campeonato Lá em Abrantes De Cancarado, sete e cácio Salve, olha, salve, olha Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance Quero ver bater De Cancarado, cê estou naquele pique Palmeio, mirou, apontou Toma É o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente É o pente, é o pente Na visão, na visão Quando chega lá em casa A zoada do carai A noite toda a zoada Pego de jeito a zoada do carai A noite toda a zoada Ai, 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 ai DJ, DN, quero ver bater, DN Quero ver bater, ai, 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 ai Boa zoada do carai, ai, 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 ai Na viola, na viola, tá travada, destravo Tá ligado aquela onda? É, essa onda é meu tio Jota Tá ligado né pai? Na visão, tá travada Tá travada Destrava, destrava a Larissian, destrava a Larissian, destrava a Larissian, vai vidinha, vai vidinha Destrava a Larissian, destrava a Larissian, isso bebê Cadê as porrinha? Destrava a Larissian, destrava a Larissian, destrava a Larissian, destrava a Larissian, destrava a Larissian Gostei dessa onda, gostei dessa onda Vindo, 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 vindo Tá travada, destrava Tá travada Italu CDs, gravando tudo Italu CDs, destrava, destrava Socando forte, bem gostoso, porque não sei quando, vou te ver de novo Socando forte, bem gostoso, porque não sei quando, vou te ver Socando forte, bem gostoso, porque não sei quando, vou te ver Não sei quando, vou te ver de novo Socando, eu não sei mais quando vou ver ela, Gavita Eu não sei mais quando vou ver ela, DJ Danny Tá ligado, né, pai? Fala pra elas Ela pede o soca, soca Ela pede o bate, bate Ela pede o soca, soca Tio J, Tio J Ela pede o soca, soca, soca Tio Quatro, Tio Quatro Ela pede o soca, soca Ela pede, ela pede Da viola, da viola Na hora do sexo Quer discutir, quer falar da minha vida Tô nem aí, bebê na hora do sexo Quer discutir, quer falar do meu passado Vida, tô nem aí, faz sua parte Relaxa e goza Relaxa e goza Relaxa e goza Relaxa, Tio J Faz sua parte Relaxa e goza Relaxa e goza Relaxa e goza Na viola, na viola Quando nós chega, encosta na mesa, pede uma cerveja Quando nós chega, encosta na mesa, pede uma cerveja Quando nós chega, encosta na mesa, pede uma cerveja A novinha, a novinha não se dá Quem me dar 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 Quero ver no bater Candeais Suburbana Ela quer me dar Quem me dar Querme dá, é ela querme dá, querme dá, querme dá na visão, na visão Quando nos chega, encosta naanya pra já crer uma cerveja A novinha não se dá Quando nós chega Encostar na mesa Quanto é o cerveja A novinha não se dá Ela quer me dar Cadê as borrinhas? Cadê as borrinhas? O amor de borrinhas vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar O seu amor de borrinhas vai ter que sentar Vai ter que sentar Na viola, na viola, pra ir embora Tá travada Destrava Tá travada, tio J Tá travada Aponta pra sua amiga Larissinha Que tá travada Destrava, Larissinha Destrava, Larissinha Destrava, Larissinha Destrava, Larissinha Quase da tio J Cadê as porrinhas? Fala pra elas Luiz Pagodão.net Estrava Larissian Estrava Larissian Tu gostou? Tá de casa, tá na casa, fala Bloquinho fala pra elas Cadê minhas porrinhas? Chamou de porrinha Vai ter que sentar Vai ter Chamou de porrinha Vai ter que sentar Vai ter que sentar Quero ver bater, hein, Denny Quero ver Vai ter que sentar Cadê minhas porrinhas? Luiz Pagodão Ah, o capita gosta, vai ter que sentar, vai ter que sentar Olha o vídeo, viu? É no balanço da rede, balanço do mar Balanço da rede, no balanço do mar É no balanço da rede, no balanço do mar É onde, bebê? É onde? É na bar que cê vai sentar, 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 sentar É na bar que cê vai sentar, 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 sentar Na praia da barra, no farol da barra Ela toda enfiada, bloquinho falar pra elas, toma É na barra que cê vai sentar, 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 sentar De quatro eu boto tudão, de lado ela joga o robô Volta, volta, volta Quero ver bater, hein, Danny? Quero ver bater Voto dumb, voto dumb Voto dumb, voto dumb Voto dumb, voto dumb Voto dumb, voto dumb Tio J, tio J, Toma, 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 Toma Bota o dão, bota o dão, bota o dão, bota o dão Ó essa viagem, ó essa viagem Depois do campeonato vou ativar meu paredão Tipo Neymar, cheio de tesão Depois do jogo vou ativar meu paredão Tipo Neymar, cheio de tesão Toma cacetão, toma cacetão Toma cacetão, toma cacetão Toma cacetão, toma cacetão Toma, 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 toma Ativei de naipe, toma cacetão, toma cacetão Vem no glue, vem no glue, vem no glue Ela não aguenta ver os set de nove Não aguenta ver os amigos de nove Ela não aguenta ver os set de nove Não aguenta ver os amigos de nove Senta na 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 nove, senta Na nove, senta, senta Senta na nove Cê tá na 9, cê tá na 9, cê tá na 9, cê tá na 9 Na amigala, na amigala Bloquinho do 7, fala pra elas Capita Produções Tá ligado, né, pai? 2-4-4, Predador de porcê 2-4-4, ah, ah 2-4-4, Predador de porcê 2-4-4 Na Sahara, ela rala, rapeta Rala, rapeta Na XT, ela rala, rapeta Na Sahara, ela rala, rapeta Se tu tá no paré, não Quer ideia justa Idéia de ideia Se tu tá no paredão Quer ideia justa Tô de fácil Aponta, aponta Aponta pra sua amiga, puta Aponta, 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 aponta Cadê minha esporrinha? Aponta pra sua amiga, puta Na viola, na viola Na viola, na viola Aquele tempo, né? Ela me chamava de amigo Que eu tava duro, liso Tá ligado, né, capita? Hoje é meu amor Mundo da volta Senta, eu voltei também Cumprei uma PCX Vai beber, segura o trem Mundo da volta Eu voltei também Cumprei uma PCX Vai beber, segura o trem Senta na PCX 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 Tio J, tio J Ela senta Tia rara de local Olha o naipe Oba Senta na PCX Da PCX Senta na PCX Da PCX Senta, senta na PCX Da PCX Senta na P Aleluia Teu aza, whiskey com Red Bull Quem te deu aza, whiskey com Red Bull Quem te deu aza, whiskey com Red Bull Quem te deu aza, evitar falar Mapa, viciando, empina o bumbum Empina o bumbum Tem uma coisa que eu viajo e que me excita Tem uma coisa que me excita toda hora Tem uma coisa que eu viajo e que me excita Tem uma coisa que me excita toda hora Gente do paredão, do paredão Lá em Vila de Abrantes Bate, chota, 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 chota Bate, chota, 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 chota Bate, chota, 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 chota Bate, chota, 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 chota Vindo, vindo, vindo Quem te deu asas, uísque com Red Bull Te deu asas, a, a Quem te deu asas, uísque com Red Bull Quem te deu asas, vai, Jão, fala Na Saara empina o bumbum, empina o bumbum Nas XT empina o bumbum, empina o bumbum, empina Na Saara empina o bumbum, empina o bumbum, empina o bumbum Nas 160 empina o bumbum, empina o bumbum, empina o bumbum Põe embora, empina o bumbum Ela discutiu com a mãe, disse que vai chegar mais tarde Vai chegar mais tarde nesse baile Ela discutiu com a mãe, disse que vai chegar mais tarde Visão J Visão Olha mãe, olha como tá no baile Olha como Mariana tá no baile Olha como a Vandê só tá no baile Olha como Mariana tá sentando até Tá sentando até, mas aí Sentando até 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 Sentando 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 Se liga mina, tá na cara que eu viajo em você, mas nunca me deu bola Fico na porta da escola, para enfim a gente se entendeu Deu um signal, saio de fidel, foi mais um baratino que você me deu Tirei sua danada, tô injuriado, cansado de ganhar, mas hoje cê caiu no meu plantão E vai ser tiro e queda, tiro e queda Luiz Pagodão.net Tiro e queda, tiro e queda E vai ser tiro e queda Eu te avisei, te avisei, te avisei Tu levou fé, tu levou fé Eu te avisei Luiz Pagodão.net E vai ser tiro Tiro e queda E vai ser tiro Quero, quero Se liga mina, tá na cara que eu viajo em você, mas nunca me deu bola Fico na porta da escola, para enfim a gente se entendeu Deu um signal, saio de fidel, foi mais um baratino que você me deu Tirei sua danada Tirei sua danada, tô injuriado, cansado de ganhar, mas hoje cê caiu no meu plantão E vai ser tiro e queda Tiro e queda Tiro e queda Tiro e queda E vai ser tiro, prepara, prepara E vai ser tiro e quenta Tiro, tiro e quenta E vai ser tiro, quero ouvir E mamãe vai fazer pra colher de pau Quer chorar neném, vai beber migal Mamãe vai fazer pra colher de pau Quer chorar neném, vai beber migal Toma, toma, toma Toma neném, toma gagal Toma neném, toma gagal, toma neném Toma neném, toma gagal, toma neném No pique do narito Toma neném, toma gagal, toma neném Baixão, baixão, baixão Dalila pro lado, Dalila pro outro Tezino Dalila, tezino gostoso Ativei sexta-feira naquele pique, tá ligado, né pai? Ativado, né, cantei aí É Dalila pro lado, é Dalila pro outro Tezino Dalila, tezino gostoso Dalila pro lado, Dalila pro outro Tio J, fala pra elas Toma Dalila, Toma Dalila, Toma Dalila Ativado sexta-feira naquele pique Toma Dalila, Toma Dalila, Toma Dalila Dome da Lila, dome da Lila, avião, avião Pô picada sem fazer nada, passei no chão Vem a mulherada, larga meu som Pô de pô picada sem fazer nada, passei no chão Vem a mulherada Chão, 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 chão A devona vai no chão Chão, 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 chão Pô me aê, pagodão, pô me aê, pagodão, pô me aê, pagodão Chegou na no chão Visão, visão, visão Mas você tá na minha mira Na minha mira Tá na minha mira Na minha mira Mas você tá na minha mira Pega a visão e malandro Pega a visão e malandro Tá na minha mira Na minha mira Sensação do verão A sensação do verão Sensação do verão Sensação do verão Pica pau, pica pau, pica pau Fica palpino, fica palpino, fica palpino, fica palpino, fica palpino, fica palpino Liberdade nem a oito, gosta dessa, Santa Mônica Curuzu Fica palpino, fica palpino, fica palpino, fica palpino Mas você tá na minha mira Tá na minha, tá na minha, tá na minha Tá na minha beira, tá na minha beira Vai sentir, vai sentir, vai sentir, vai sentir E quer dar, te avisei seu comédia, te lembra Te avisei, te avisei, te avisei Fala pra elas, fala pra elas Bandidas na máxima Treinada, vivida, já foi mulher de bandido Calma, bebê, vai devagar Comigo, treinada, vivida, já foi mulher de bandido Calma, bebê, vai devagar Senta pro seu menino Senta, 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 na visão, na visão Bete, filha da puta Filha da puta Bete, filha da puta Fala pra ela, bete, filha da puta Filha da puta Bete, filha da puta Caso da Tio J, vai bandida Representa, bandida é na máxima Caralho Bete, filha da puta Filha da puta Na viola, na viola Todo mundo falando pra eu terminar com você Todo mundo falando pra eu terminar com você Bandida Malandra Bandida Malandra Joga pepeca no grau, malandro 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 Joga pepeca no grau, malandro 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 Joga pepeca no grau Joga pepeca no grau Casidade que o J Joga pepeca no grau, malandro 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 Bonifácio e mosca Joga pepeca no grau Joga pepeca no grau Se ataca no grau, pepeca Se ataca no grau Se ataca no grau, pepeca Se ataca no grau Se ataca no grau, pepeca Se ataca no grau Cadê as porrinha? Cadê as porrinha? Se ataca no grau Se ataca no grau Mila de Abrante gosta Se ataca no grau Se ataca no grau Na viola, na viola Ser aliança, hoje eu tô cachorro nato Ser aliança, hoje eu tô Ser aliança, hoje eu tô cachorro nato Ser aliança, hoje eu tô Vem, vem, vem beber, balança o rap Balança o rap Balança o rap Balança Vem beber, balança o rap Tá ligado, né? Me derra ninguém Blogueira é chapada Blogueira é chapada Blogueira é chapada LuizPagodão.net Balança o rap Tudo já Sete castes na voz Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu Tô nessa madrugada de plantão Com meu fuzil na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou Roubando a tensão Já é normal Sarra no meu parafão No meu parafão Sarra no meu parafão Não sarra, não sarra Sarra no meu parafão LuizPagodão.net Sarra no meu parafão Vai sarra, não vai Sarra, sarra Sarra, sarra Sarra, sarra Peste casa na casa Sarra no meu parafão No meu parafão Sarra no meu parafão Quero clube, quero Se tu ficar comigo Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu Tô nessa madrugada de plantão Com meu fuzil na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou Roubando a tensão E aí? É normal, né? Sarra no meu parafão No meu parafão Sarra no meu parafão Não sarra Sarra no meu parafão Pra bater, né? No paredão, né? Descancara Sarra, sarra no meu parafão Passinho Sarra, sarra no meu parafão Assim fala Sarra no meu parafão Sarra Aquela caidinha, aquela caidinha Sarra no meu parafão No meu parafão Sarra no meu parafão Então sarra, então sarra, então sarra, então sarra Casidete o jota, Casidete, eu já Fala, fala, fala Sarra, sarra no meu parafão Sarra, sarra, sarra Então sarra, sarra, sarra no meu parafão Tungutia, Tungutia Sete casas na voz Você disse que o fim Ia ser melhor Para nós dois Mas não tá sendo assim Nem parece Que vai melhorar depois Cada dia que passa Isso só piora Só existe um jeito De esquecer você Só se eu pudesse Viajar no tempo Antes de provar seu beijo Antes de sentir seu cheiro Antes disso virar sentimento Só existe um jeito De esquecer você Só se eu pudesse Viajar no tempo Antes de provar seu beijo Antes de sentir seu cheiro Antes disso virar sentimento Alô Matheus Capi Estourado e pai Sete casas na voz Na voz Você disse que o fim Ia ser melhor Para nós dois Mas não tá sendo assim Tá não Nem parece Não parece que vai melhor Não é Não parece que vai melhorar depois Cada dia que passa Isso só piora Só existe um jeito De esquecer você Só se eu pudesse Viajar no tempo Antes de sentir seu cheiro Antes de provar seu beijo Antes disso virar sentimento Só existe um jeito Só existe um jeito De esquecer você Só se eu pudesse Viajar no tempo Antes de provar seu beijo Antes de sentir seu cheiro Antes disso virar sentimento Sete casas na voz Matheus Capi Luiz Pagodão Ponto Net Capita pra luz Anjos 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 Anjos